Eita glória Eu estou adorando É na casa do Senhor que eu estou exaltando a Jeová Então não vou parar, não vou, eu não vou parar Quem me sustenta não é o homem É a palavra de Jeová Eu não vou parar, não, eu não vou parar Quem me sustenta não é o homem É Jeová, meu irmão Ô glória Falaram pra mim que eu não ia continuar Falaram pra mim que eu ia parar Olha aqui aonde eu estou Olha aqui, ô Vem Olha onde eu estou Na casa do Senhor Vou aguentem adorando a Jeová Olha aqui onde eu estou Vem Vou tentar pra você Mas tem um homem que vai conseguir parar Porque Deus aqui está no controle Chamar mais uma Bota pra descer mais um aí, ó Chama Eita 2003 ao fim, ô Eu vou passar o senso Eu vou te falar Eu vou te falar Eu tinha muita raiva Eu tinha muita raiva Eu tinha muito ódio Tinha um irmão E hoje E hoje é meu pastor Eu vou te falar O nome do Senhor O nome do Senhor Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Jamais para Jamais pare de sonhar Eu sou um menino Eu sou um menino Eu sou um menino sonhador Vou encontrar meus sonhos Para os meus irmãos Se levantaram Se levantaram Contra mim Por encontrar meus sonhos Para os meus irmãos Se levantaram Contra mim Mas eu sou um menino sonhador Quando você tem sonhos Deus vai realizar Deus vai realizar Jamais pare de sonhar, meu querido Deixa Deus te usar Meu irmão Nunca parei de sonhar Por vitória Jesus Vai se entregar Meu irmão Por encontrar os sonhos Para os meus irmãos Se levantaram Ficaram contra mim Meus irmãos Por encontrar os sonhos Para os meus irmãos E se levantaram E ficaram contra mim Até me venderam Me jogaram na cova Só que Deus te aclarou E aqui eu estou E aqui eu estou Chama o seu menino Para o seu menino Para o seu menino Para o seu menino Ei E aí Olha só Eu vim na sua casa para escolher A pedido de Jeová Pra hoje O filho teu A qual ele ia mostrar A qual ia ser revelado Pra mim hoje Vieram até mim Todos os filhos de Jessé Que estavam na casa Mas só tal vão Que não estava ali Estava apacentando As ovelhas do pai As ovelhas do pai O menino mandou chamar O profeta disse assim Pra buscar, pra chamar O seu filho que está no campo Quando ele perguntou A Jessé falou Que esse era Davi Que estava lá E mandou chamar Quando ele chegou Deus revelou É esse daí Que foi ungido Davi Eu é ungido Davi Foi ungido Ei meu amigo Você também é vaso escolhido Davi foi ungido Semana meu rei Semana meu rei Semana meu rei Obrigado.